A técnica que nós desenvolvemos é uma ativadora da glândula pineal e a glândula pineal tem um efeito muito grande, tanto no potencial de ativar poderosos antioxidantes no nosso corpo, que ativam a inteligência inato do nosso corpo a nível dos telômeros, que são os terminais dos cromossomos, né? Então, nós vamos levar esse caminho de elevação, de trazer a pessoa para ela expandir sua consciência. A pineal, com isso, ela cria também estados de relaxamento, a pineal está ligada à produção da melatonina, a melatonina é um poderoso hormônio que está associado ao sono, à qualidade do sono, só que ele tem quatro variações da melatonina. Quando nós ativamos a pineal, a melatonina, uma das variações dela é um poderoso antioxidante, poderoso anticura, anti-envelhecimento, outro é esse estado de relaxamento, outro é a expansão da consciência, é a capacidade que a pessoa tem até de entrar, como se pessoas que entram em estado meditativo, elas verem luzes, elas verem realidades paralelas, isso nada mais é do que a pineal.